Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil ler livros, né? Se você tem interesse. Eu assinei uma newsletter do Vitor Bonini. Vitor Bonini é um escritor brasileiro que publica uma newsletter semanal. Ele começou a publicar essa newsletter há cerca de dois meses, quase três meses, né? Durante a pandemia. E ele, além de publicar essa newsletter, ele começou a escrever um livro. Ele chamou esse livro de Tortura Branca. Tortura Branca. E eu confesso que eu não entendi muito bem o porquê. Mas ele começou a publicar capítulo a capítulo. E durante cada semana, toda quinta-feira, ele mandava um capítulo. Ele começou a mandar o capítulo 1. Ele mandou do capítulo 1 ao capítulo 11. E depois, na décima segunda semana, ele mandou o capítulo 12 e 13, ou seja, o final do livro. Ou seja, aí você poderia acompanhar e ler esse livro, né? À medida que ele ia escrevendo o livro, a cada semana. Eu confesso que eu mergulhei e tive contato com ele no terceiro capítulo. Daí eu li os três capítulos. Depois eu acompanhei o quarto e o quinto, porque eu achava pouco a leitura. O sexto e o sétimo. Depois eu li do oitavo ao treze, galera. E eu me deparei num excelente livro, que chama Tortura Branca. Essa aqui é uma capa que ele desenvolveu para poder liberar o e-book agora. O e-book está na newsletter nele. Você tem acesso a ele através das redes sociais do Vitor Bonini. Então é só procurar o Vitor Bonini na rede e você acaba achando esse livro. O livro é muito bom. É muito bom. Ele conta a história. Ele nos apresenta primeiro de cara, assim, ele nos apresenta a Júlia. A Júlia é uma menina altamente nervosa, que num rompante de furo, ela quebra o computador dela, o notebook dela, e acaba demitida do trabalho que ela estava. Ela vai para casa se encontrar com o Guilherme, né? Conta essa história dela com o Guilherme. Ela está presa com o Guilherme. O Guilherme é o namorado dela durante a pandemia na casa dela. E esse clima entre os dois acaba ficando um clima tenso, né? Tanto que ela sai para caminhar um dia lá. E quando ela volta para casa, o Guilherme estava participando de uma videoconferência, né? Com vários amigos dele, numa conexão via Zoom. Via Zoom. E as pessoas estão conectadas nessa videoconferência. E o Guilherme, misteriosamente, acaba assassinado dentro de casa. E a Júlia volta para casa e encontra o corpo do Guilherme. E a Júlia acaba sendo a principal suspeita do assassinato do Guilherme, né? A partir dali, a Júlia fica numa ciranda complicadíssima. Até uma pessoa acionar um detetive, né? Para investigar a situação. O detetive é um Conrado, se não me falha a memória, né? O Conrado acaba... Não, desculpa. Tem uma história paralela da Olga com o Conrado, né? Mas também é acionado um detetive, né? Que acaba começando a investigar o que aconteceu, o que levou àquela morte misteriosa. Cara, eu estou me perdendo um pouquinho para contar a história. Porque eu vou acabar dando spoiler e eu não quero dar spoiler. O livro é muito bom. Você fica preso dentro daqueles diálogos. Ele conseguiu fazer paulatinamente contar uma história durante a pandemia que nos prende, cara. Estou ansioso para o livro ser lançado oficialmente, que alguém compre os direitos e lance oficialmente esse livro do Vitor Bonini, né? Tortura Banca. Fica a dica para vocês. Eu vou tentar deixar o link das newsletters dele para vocês aqui, para vocês acharem. Então é dentro daquele projeto. Leia de graça, galera. Não recrame que o livro é caro. Leia, aproveite as oportunidades que você tem. Eu aproveitei e me degustei. Eu li vários livros durante a pandemia dessa forma, galera. Livros que estavam sendo escritos. Esse aqui é o segundo que eu li durante a pandemia, escritos durante a pandemia. Tem um outro também que eu vou comentar com vocês brevemente um dia desses. Que também foi escrito. Mas esse foi um escrito durante a pandemia por um autor brasileiro. Fica a dica do Navarco. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. E se você caiu por acaso, não deixe de nos seguir. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.